Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gols do garoto Marcos Leonardo Aos 9 minutos desse segundo tempo na Vila Belmiro O Nori falou, o Ricardinho também Com o soteu do jogo fica diferente Vem o Biro, cruzamento, desviado Passa pelo Patrick, deixou pro Joana Então golaço! Gol! Gol do Curitiba!